Música Tanto tempo já vai se passando e a saudade aumentando Black mask rola dos meus olhos quanto lembro de você Sei o quanto está se dedicando e os alunos ajudando Orgulha, amor, carinho e respeito ao que eu sinto por você Quem diria que essa pandemia nos afastaria tanto de você, professor, amigo Saudades, brincar e estudar, jogar bola de tudo que eu faço na escola Tudo que eu quero é te dar um abraço Saudades de todos aqueles momentos que fico feliz quando lembro Eu quero estar com você de volta Música Agora só quero te agradecer por tudo que faz pela gente Música Você sempre auxilia indicando o caminho pra seguir Música Que nossa maior mestre te proteja, ilumine e te dê forças Música Eu oro toda noite por você, meu querido professor Música Quem diria que essa pandemia nos afastaria tanto de você Música Professor, amigo Música Música Saudades Brincar e estudar, jogar bola de tudo que eu faço na escola Música Tudo que eu quero é te dar um abraço Saudades de todos aqueles momentos que fico feliz quando lembro Eu quero estar com você de volta Música 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 Música